Fala aí pessoal, só uma reflexãozinha aqui Aquelas pessoas que são muito orgulhosas Procura viver a sua vida, tranquilo Em paz contigo mesmo O importante é você Não estou dizendo que você tem que vir para um lugar desse aqui não Cada um tem sua escolha Tem gente que já prefere morar em um apartamento Quem tem uma condição legal Quer morar de frente para a praia Quer a facilidade, tudo ao seu alcance Mas o fim Todo mundo igual Vou dar um exemplo aqui O fim é esse aqui Eu não sei se isso foi de um De um cachorro Ou se foi de um coati Não dá para ter certeza não Mas Se eu fosse chutar aqui Eu ia dizer que foi de um coati Mas pode ser de um cachorro também Pela dentição A dentição do coati é Essa aqui é cachorro A dentição do coati é mais Afiada, mais aguda Mais aguçada Como que eu vou dizer Diferente É isso aí É isso aí A ver que foi de um cachorro Eu vou dizer que isso é uma coisa Legenda Adriana Zanotto